bom dia galera de youtube que fala que é o mauro da bróis estamos mais um vídeo aqui falar pra vocês do nosso trampo oxi a moto está balançando a traseira está com peso lá atrás então galera é isso aí não foi inscrito que está vendo pela primeira vez aí se inscreva para dar aquela força não esqueça de clicar no sininho está recebendo notificações vídeos novos e o trânsito aqui se alguma coisa aí para baixo não esqueça tá dando uma força para a nossa parceria luxo urbano lá tem um canal no youtube está na descrição do vídeo tem o instagram dele lá whatsapp dele lá e é isso aí nossa profissão aí eu acho da hora minha profissão mano é perigoso pra caramba mas é muito gratificante mano cada hora está num lugar diferente né conhecendo pessoas diferentes e trocando idéia né mano é só falar mais é perigoso é perigoso mas tem que saber andar né tem que andar por você pelos outros não adianta você querer como é que eu digo seu superman super homem não que ninguém de ferro não mano para choque aqui é o peito tem que andar de boa devagar e sempre o que é que esses caras querem e aí e aí o irmão é uma da hora reconhecimento também da galera aí tá chegando no canal aí muito Obrigado aí pela força Nossas redes sociais estão na descrição do vídeo aí Facebook Mauro Oliveira Instagram Mauro Dabroz Que é as principais Que eu uso mais, né? Instagram e Facebook Muito obrigado Pra vocês que me acompanham aí E é isso aí, nosso dia a dia Na rua aí, mano Beleza? Olha o trânsito que ela tá ficando aí pra trás É hoje Tô com a entrega aqui que é até às 11 Mas não vai, só vou fazer depois das duas Mesmo fazer o quê? E o sol tá começando a esquentar, mano Cê é doido E fecha farol e abre farol E Até que fim, né E aí, sete? É brincadeira, né, mano O busão quebrou aqui, mano O que aconteceu aí, será, mano? O que aconteceu aí, será? O busão quebrou aqui Não precisa fazer essa movuca toda, né, mano? Por causa do busão quebrado Os caras fazem tranco Os caras estão tão inteligentes Porque ele trouxe um vício Já puxou o ônibus pra frente Pra liberar a lei a voluntária Porque se puxa o ônibus pra frente Já libera, né? É, pô E nós é que dá pra ir Não tem nada a ver Não tá Tá um pequeno, dá pra ir tranquilo Brincadeira, né, mano? Por que os caras não Precisa botar pra contra a mão, né? É um sistemazinho que eu vou falar É isso aí, galera São Paulo São Paulo Por causa do busão quebrado Ferra todo o trajeto dos outros Brincadeira, né, mano? Essa é a nossa profissão aí, ó Motoboy Profissão perigo Eu gosto pra caramba Cada vez você tá num lugar diferente E tipo assim Eu não consigo me ver mais preso Numa empresa, mano Não consigo Não consigo mais Trabalhar fechado Fico sufocado, mano Nem a viseira do capacete Eu consigo andar fechada direto Que eu consigo Fico sufocado Imagina trabalhar numa empresa Oito horas trancado É louco Aqui você vai Cada hora você tá num lugar diferente Entendeu? Conhece vários lugares, mano Que nem agora Vou fazer freguesia do O Depois vou voltar Vou fazer uma no centro Vou fazer Centro Depois vou pra Pro Ipiranga Do Ipiranga Volto Vou fazer Guarulhos E Penha, mano Entendeu? De boa, mano Tinha gravado um vídeo antes Não sei se tinha ficado bom Por causa do som Mas é isso aí, mano Eu acho da hora Esse bagulho de você tá Cada hora num lugar diferente É que agora Tipo, quase tô num roteiro fixo, né? Que nem hoje Eu já vou fazer outra rota Mas geralmente Eu faço um roteiro fixo Tipo, zona norte aqui Vai Mas tem dia que você foge Um pouquinho da Do roteiro, né? Já fui lá na Vila Guilherme Ou na Vila Guilherme Não, na Vila Já saiu não Hoje Vamos pegar lugar marginal Tá vendo? Vamos pegar lugar marginal Apesar que dá pra ir por ali, né? O cara não tá vendo que aqui tem um farol Pra você ir pra direita Aqui, pra esquerda Tá de palhaçada O farolzinho também nem mora, hein, mano Abre o outro Pô, eu vou abrir esse Quer ver? Pega a marginal Eu vou direto pra Inajá Faço as duas de lá Aí volto Tem uma na Na Parapuã Aqui também tá tudo travado Ah não, os carros tão parados ali Tem uma, duas, três pra lá Aqui é a Brasilene Então, galera Você que tá chegando no canal Aí sinta-se à vontade Não esqueça de deixar aquele like maroto Pra tá divulgando aí Pra tá ajudando nosso canal aí Tá em primeiros aí E vamos que vamos, né? Vou gravar até o vídeo Até onde der Pra dar uma entrega Pra dar uma entrega Tem que ficar até duas horas parado Esperando o cara, mano Quebra as pernas, né, bicho O cara falou que só vai esperar até às onze Mas eu tenho que ter uma lá Na freguesia do Lá perto de Pirituba Também que é até meio-dia E a outra é lá no Ipiranga O que que tem a ver, mano? A de lá é até às onze Daqui até meio-dia Eu vou fazer as daqui Porque aqui tem um monte, tá ligado? E de lá só é uma aí Depois eu vou pra lá É, eu já saio lá por baixo E depois tem que voltar Fazer Guarulhos ainda Mas tá bom Pode reclamar Não que é pior Tem muitos que querem estar no nosso lugar E não tá, né? Então Temos que agradecer a Deus aí E vamos que vamos Foi isso que nós escolhemos Nossa profissão Que nós gostamos Eu gosto Eu gosto fazer isso aqui É cansativo Tem dia que você fica estressado Tem dia que você Quer meter o Pé no balde Deslargar tudo Mas, mano, é Da hora, né, mano? Já começaram a fazer Eu sei que se eu sair Vou arrumar o outro trampo Eu não vou ganhar Eu não vou ganhar o que eu ganho na moto Não ganho Com o estudo que eu tenho É ruim, hein? É ruim Eu falo com meus filhos Estuda, estuda Quer ser alguém na vida Estuda Se não Trampo de motoboy é ruim Mais na chuva Mais na chuva, né, mano? E no sol demais No sol que queima mesmo Mas O que você pega as mães Você acostuma Com a rua Com o trânsito Já era No começo É complicado Que você Se perde muito Antigamente Que nem era No guia, mano Hoje em dia Tem um Google Aí você Põe o nome da rua E você conheceu As principais, filhão Você vai que vai Que nem agora Se eu vou Eu conheço tudo Não é mais nem no Google Só Só vamos Só o Vral Vê que nem os caras falam Só o Vral Deus na frente E nós no vácuo Essa buzina mesmo Ó Pega a marginalzona Agora aqui, ó Sai direto Na Inajá Tem duas lá Vamos lá Parapuã Apesar que é cedo Pra caramba, hein, mano Aí Trocar essa buzina Hã? Ah, buzininha, mano Fiz os testes Antes que eu pensei Que era O relê lá Os negócios lá É não É a buzina mesmo Que tá zoada Mas vamos que vamos A marginal O ponto do limão A Inajá é a última lá, né Uma aguinha 60 Já tô a 90 já Acho que não tem radar Não tem Que tempo Então é isso aí, galera Show de bola Fazendo umas historinhas no Instagram Já parei de novo 16 minutos Vou fazer um teste Nessa câmera Se ela tá Se ela tá gravando Mais do que 17 minutos Se não for É o cartão mesmo Ela foi arrumada A usina A usina fecha Nossa A usina fecha A usina fecha A usina fecha É de gafacou É de gafacou 17 e 25 Vamos ver 10 e 18 Eu cancelo o vídeo E casal E aí Eu vou fazer